Salve, salve, rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos, hoje eu vim aqui novamente pra abrirmos caixas da Prisma 2, a nova caixa do CSGO. Se você gosta desse estilo de vídeo abrindo a caixa Prismática 2 no CSGO, que tá custando muito cara, é só você deixar bastante like aí no vídeo, se inscrever no canal e comentar pedindo mais vídeos desse jeito que eu trago mais vídeos pra vocês. E manos, hoje estamos aqui no CSGO.net, eu estou em live, ó, eu tô no CSGO.net aqui com 775 dólares e também estou em live, olha só rapaziada, tudo aqui ó, salve, 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 todo mundo, um salve pra geral aí rapaziada. E estamos aqui no CSGO.net com 775 dólares. Então a qualidade da Facecam e tudo mais vai ficar, tipo, fixada assim, porque eu tô gravando a tela de uma live, então o Adriano não consegue, o Adriano pra quem não sabe é o editor, ele não consegue fazer aquelas edições de alto padrão como ele faz quando eu mando um vídeo só da minha Facecam e outro vídeo só da tela do computador, explicando aí pra vocês. Então, ó rapaziada, lá na minha Steam, neste momento, eu tenho 923 reais pra comprar em caixas da Prisma 2, ok? Só que a gente vai tentar ganhar mais dinheiro ainda, só que a gente vai tentar abrir mais caixa ainda, a gente vai tentar ganhar alguma skin aqui no CSGO.net e vender essa skin da Steam pra abrir mais caixas, meu Deus do céu, loucura, loucura, loucura no caldeirão. Então vamos lá, eu tô gravando esse vídeo em live porque eu tava querendo fazer live, porque eu vou sortear uma faca lá do Instagram, direto rola sorteio lá no meu Instagram de faca, iPhone, rola muito sorteio lá no meu Instagram. Se você já quiser me seguir no Instagram, o link tá no comentário fixado, é arroba canal do Saulo, tá bom. Saulo, como é que faz pra eu depositar aí no CSGO.net? Eu gosto bastante. Como é que você faz? Você entra no site, link tá na descrição, você clica nesse botãozinho verde aqui e utiliza meu novo cupom promocional, que é o cupom Saulo74, ele te dá 25% de bônus no seu depósito. Ou seja, depositou 10 dólares, ganha 2,50. Depositou 1.000 dólares, ganha 250. E assim, proporcionalmente ao valor que você depositar. O legal da galera que tá assistindo ao vivo aqui comigo, é que eu, tipo, eles acompanham até o erro de gravação. Então se você quiser me seguir também, eu tô em live na Twitch, twitch.tv.saulo. Concluindo o raciocínio aqui do depósito, você clica aqui em adicionar fundos à conta, caso você queira depositar por cartão de crédito, skins ou bitcoin. Caso você queira depositar por boleto bancário, você vem em via de 2AP, seleciona o boleto, utiliza o cupom Saulo74 e coloca o valor que você quer depositar. E você, utilizando os meus cupons no CSGO.net, participa de sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de abril, simplesmente, de uma carambitilore no valor de 2.600 reais. Pra participar desse sorteio, é só você utilizar um desses cupons. Mas quanto mais cupons você usar, maior a sua chance de ganhar. E quanto mais cupons você usar, maior a sua chance de ganhar. Você manda a print tudo certinho aqui no formulário, o link do formulário tá aí na descrição. Quer comprar e vender skins com segurança, pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele, você pode vender as suas skins pelo valor que quiser. E também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo o link na descrição. Vamos começar aqui, 775 dólares. O que que nós vai abrir? Deixa eu pedir a opinião da galera da live aqui. Galera, qual caixa vocês acham que eu devo abrir? Ó, tem caixinha de faca, a de luva não tem, mas tem a Bitcoin, tem várias caixas aqui. Fala pro Saulão. O Renan mandou aqui, ó, Magic. Então vamos na calda do Renan. Foi o primeiro que eu vi, vamos na Magic. Uma caixinha Magic, porque o Renanzeira pediu pra nós. Põe a mensagem no WhatsApp, WhatsApp. Ah, o Bruno mandou um áudio. Eu não vou escutar áudio agora, não. Passa, passa pro lado. Poxa, ai, essa alpe aqui vale uns cento e poucos dólares. Tá, veio uma Canyon Revolution. Ok. E aí, qual agora, galera? Deixa eu ver aqui. Red, a lenda pediu a caixa de faca normal. Não é a New Knife. Simbora. Já temos 270 pessoas assistindo a gente ao vivo agora aqui na Twitch. Muito obrigado a todo mundo. Veio uma Butterfly. É, uma Butterfly Urban Masked. Lucro, lucramos. Boa, meu parceiro. Qual caixa agora? Vamos ver. Lula. O Kawazin pediu pra abrir a Lula. Vamos que vamos na Lula Molusks, então, meu parceiro. Vou até abrir três de uma só vez. Taca ali. Podia vir, sei lá, uma Poseidon, uma Blaze, Glock Fade. Veio a Imperatriz. Não é ruim, não. Mas não entramos. Vou vender essas duas e vou guardar a Imperatriz. A sua, Sauron. A galera que que eu abro a minha caixa. Minha caixa é Profit, certeza, mano. É o rei do Profit. Cinco vezes a caixa do Sauron. Praticamente, Profit. Ó, Profit, Profit. Easy Profit, meu friend. Easy Profit. Agora estão pedindo a Bitcoin. Muitas Bitcoin. Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin. Vamos na Bitcoin, então. Vou abrir três vezes a caixa Bitcoin. A caixa Bitcoin pode vir, caramba, de Doppler, M9, Damascus. Caramba, Bitcoin são Web. É Bayoneta Tiger Tooth, eu acho muito linda. Bayoneta Marble Fade. Bayoneta Doppler. Vai, três caixas Bitcoin. A Bitcoin demora um pouquinho pra abrir. Eu não sei porquê. Aí, foi. Uh, lá, lá. Ai, mano. No meio de duas facas, mano. Vem de tudo. Me lasquei. Putz. E agora eu vou fazer uma calminha. Duas caixas de New Knife. Duas caixas New Knife. Que eu tenho certeza que vai vir a Esqueleton Fade. Esqueleton Fade vai vir. Quer ver? É, não veio, né? No caso, assim, no caso, não veio. Temos aqui a Butterfly Urban Masked. Vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar essa Butterfly Urban Masked. Tipo, ah, nem ferrando que não tá dando pra pegar, mano. Aparentemente, estamos com problemas nas trocas. Vamos ver o que a galera do chat aqui tá querendo. Faz contrato com menos de 200 dólares. Tá, vamos na call dele. Contratito com menos de 200 dólares. Então, eu vou colocar essa, 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 essa e essa. Menos de 200 dólares. É, muito bom não, hein? E agora? Vamos tacar-lhe-pau? 10 Covert, depois contrato. Profite na certa. Pra eu abrir 10 Covert, eu vou ter que vender uma faquinha, então. Vendi. E vou abrir 10 Covert, então. Ah, cara. Qual a chance de dar bom isso, mano? Se vier a Dragon Lore, eu não vou colocar um contrato nenhum, não. Quase que vier a Fire Serpent, mano. 86, e agora um contrato. Vamos ver, né? Menino falou que vai dar bom. Tem que me render mais de 117 dólares. Vamos ver. É, não foi ruim. Mas também não foi bom, não. Tá, 34 dólares ainda. Eu vou confiar mais uma vez na minha caixinha, mano. Três vezes a caixinha do Sauleira. Pimba ali! Não, deu bom. Contratos. E agora eu vou fazer... Como tá com problema nas trades, eu vou abrir os 900 reais que temos aqui no caso, né? Vou abrir os 900 reais de novas caixas. Fechou? É o que nós temos para hoje. E tá com problema de trade, então não vai dar pra pegar nada no CSGO.net. Foi! 500 dólares. Pim! Acabou, né? Vamos lá no mercado. Com 923 dólares, acho que a gente vai conseguir abrir aproximadamente... Porra, olha quanto tá valendo a caixa, mano. 28 conto, filhado. Não, eu vou encomendar, mano. Aí, compramos as 20 caixas Prisma 2. Infelizmente, tive que pagar 27 reais em cada caixa. E a gente abrindo as 20, 257, vai sobrar mais ou menos 100 reais, onde vai dar pra gente abrir mais ou menos mais duas caixas só, né? É, umas duas caixas vai dar pra gente abrir, ou duas, máximo três. Então, vamos lá. Primeira Prisma 2. Uh lá lá. Vem, faquinha. Se vier faca, eu vou pular na piscina em live. Eu prometi pra galera da live. Eu vou pegar o meu celular na prova d'água. Eu vou pular na piscina com o celular aqui, ó, em live, mano. Agora, eu vou descer no rasante e pular na piscina se vier faca. Tô falando. Então, vamos. Bora. Negueve. Uh lá lá. Todas as skins azuis que vierem, inclusive se vier a Alpe... Opa, bonita essa daqui. Opa, StatTrek, legal. Todas as skins que vierem azul, inclusive a WP, se visse... Com certeza ela deve vir em uma, né? Eu vou sortear pra vocês aí nos comentários. Então, pra você participar, é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e comentar o seu trade link. Faz um comentário aí com o seu trade link do lado. Por que você tem que fazer um comentário e depois colocar o trade link? Porque se você colocar só o trade link, o YouTube vai colocar o seu comentário como spam. Então, todas as skins azuis, inclusive essa StatTrek aqui, serão distribuídas aí nos comentários. Fechou? Olha a faquinha, olha a faquinha, vem pelo amor. Ó, é bonita, bonita. Factor new? Minimal. Caracoles! Que 12 linda, mano. Ora, bonita, hein? Deixa eu dar uma olhada quanto que vale essa 12. 32 conto. Pagou a caixa, pelo menos. Quer dizer, meu Deus do céu. O que vamos? Uh! Boa! Nice! Veio bem desgastada? Veio bem desgastada, mas é bonita. É bonita essa Mac, mano. R$75,00. Eu achei ela iradíssima, mano. Ela muda de cor. Ah, strict nada, babido. Vamos lá, próxima. Mais uma. 21 caixas agora. Eu vou fazer... Nossa, passou M4 ou a Glock. Não sei, só vi o vulto vermelho. Opa! Bonita, bonita. Eu gostei. Agora, o que que nós iremos fazer? Todas essas skins azuis aqui eu vou dar pra vocês. Então, eu não vou fazer contrato com as skins azuis. Porém, as skins roxas eu vou dar ali no contrato. Deixa eu só dar uma olhada se não vale a pena eu comprar outra skin roxa, tá ligado? Se tem alguma mais barata, tá ligado? Às vezes vale a pena eu vender essas e comprar outra mais barata. Aqui, temos essa Scar 20 testada em campo, que vale R$13,00. Eu vou comprar umas 3 Scar 20. 3 Scar 20. Aí, eu vou comprar mais 2 P2000. 4 P2000, porque nós tá maluco. E agora, nós vai dar ali, mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Galera, torçam pra vir a AK. Torçam pra vir a AK. Pelo amor de Deus. Porque se vier a AK, a gente ganha dinheiro. Se liga, vamos dar uma olhada nos preços que estão skins rosas do Prisma 2 Collection. Não pode vir essas daqui. Como eu coloquei só skins testada em campo, então vai vir só testada em campo pra cima. Então, vamos colocar aqui, testada em campo, pouco usada e nova de fábrica. Tem uma nova de fábrica, se eu não me engano. Então, a pior é se vier a MAC 10. A MAC 7. A segunda pior é se vier a AK, a gente lucra. Porque ela é 170 reais. Se vier a AK, a gente lucra. Se vier a AK pouco usada, 230 conto. A gente lucra mais ainda. 3, 2, 1. Foi. Ah, caraca! Boa! Minimal Year? Testada em campo. 0,17. Float nice demais. Nice demais. Uhul! Pimba. Pimba. Eu perdi dinheiro pra caramba nesse vídeo. Pra caramba. Porque eu ganho mil reais pra ganhar uma AK e uma MAC. Ok. Mas, pelo menos, ganhamos a AK-47 Phantom Disruptor. E vamos dar uma olhadinha nessa skin e nessa skin lá dentro do jogo. Lembrando que todas as skins azuis vão para vocês, ok? Então, galera, estamos aqui do lado de terra pra ver as duas novas skins legais da nova caixa que ganhamos. Primeiramente, vamos começar pela MAC 7. Uhul! Não, MAC 7 não. Não, MAC 10, mano. Eu sempre confundo a MAC 7 com a MAC 10. Eu sempre falo errado. Mas tá bom. Se liga. A MAC 10. Ela, conforme você anda, ela vai mudando de cor, mano. Tipo, ela fica roxa e depois ela fica verde, ó. Eu tô andando aqui, ó. Ela vai mudando de cor conforme anda. Isso é meio bizarro? Sim, é meio bizarro. Mas é legal. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessa MAC 10. E agora, a AK-47 com float 0.17. Ela é full-tested, porém, tá mais pra uma mini Mawia. Que, ó. Na minha opinião, linda demais. Olha só que insano. Deixa aí nos comentários também o que vocês acharam dessa AK-47. Ó. Troca o pente. Pá, pimba. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like. Se inscreve aí no canal. Faça sugestões de vídeos aí nos comentários. Eu venho nessa. Um beijão do saldo pra todos vocês. E fui. Tamo junto, mens. Um beijão do saldo pra todos vocês. A CIDADE NO BRASIL